Centenas de pessoas se reuniram em Brumadinho para uma vigília. Eles cantaram e oraram. O grupo lembrou os mortos na tragédia. Moradores e familiares das vítimas participaram do ato que ocorreu em frente à placa com o nome da cidade. Velas e vários objetos das vítimas foram colocados em frente à placa. Na noite desta terça-feira, a Defesa Civil atualizou o número de mortos. Já são 84. Destes, 42 foram identificados. Pelo menos 276 pessoas estão desaparecidas.